Música 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 Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou Irmãos, moventam-se e creiam firmes no Evangelho Eis que nesse brilhante há uma árvore Que a beira da torrente está plantada Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou Irmãos, moventam-se e creiam firmes no Evangelho Ela sempre dá seus frutos a seu tempo E jamais as suas folhas vão ruxar Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou Irmãos, moventam-se e creiam firmes no Evangelho Música Conforme os conselhos dos perversos Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou Que nos moventam-se e creiam firmes no Evangelho Que não entra no caminho, que não entra no caminho Que não entra no caminho dos malvados Música 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 A justiça gera paz Onde faz tua confiança Segurança quem te traz É o amor que tudo alcança Só a justiça gera paz